Amor, eu sempre te falei pra dar uma atenção Você não deu valor e preferiu bailão Ouve suas amigas com mais intenção Quer saber de tu, vai se arrepender Lembra que eu te falei que a volta o mundo dava Que não é só por cima que cê ia ficar Cê tinha duas escolhas pra você fazer No final decidiu se ferrar No final decidiu se ferrar No final decidiu No final decidiu se ferrar No final decidiu Ó quanto tempo passou e tá tudo mudado Tá tão diferente E o cupido errou Era a única flecha que tinha no pente De tanto mal que causou Hoje trago no peito o coração mais valente E que se for do amor já não quero saber O que tinha pra gente ter Amor, eu sempre te falei pra dar uma atenção Você não deu valor e preferiu bailão Ouve suas amigas com mais intenção Quer saber de tu, vai se arrepender Lembra que eu te falei que a volta o mundo dava Que não é só por cima que cê ia ficar Cê tinha duas escolhas pra você fazer No final decidiu se ferrar No final decidiu se ferrar No final decidiu No final decidiu se ferrar No final decidiu Ó quanto tempo passou e tá tudo mudado Tá tão diferente E o cupido errou Era a única flecha que tinha no pente De tanto mal que causou Hoje trago no peito o coração mais valente E que se for do amor já não quero saber O que tinha pra gente ter B.J. Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Amor, eu sempre te falei pra dar uma atenção Você não deu valor e preferiu bailão Ouve suas amigas com mais intenção Não quer saber de tu